Chabat, vamos ver o Tata Bielorrusso que é fortíssimo, é muito conhecido, aqui está o jogo que o Russo consegue implementar, um Russo que antigamente fazia uma divisão abaixo, fazia os 81kg, vamos jogar aqui em 86, o Tata Bielorrusso muito forte, ele que é já um expert em K1. O Tata Bielorrusso teve um excelente caminho até à final, vamos ver como corre, o Tata Bielorrusso bastante forte, aqui está o Tata Bielorrusso muito bem, a Bielorrusso nos habitou a começar os combates devagar, mais um Kika, o Tata Bielorrusso tenta virar. O combate está, caçar a perna é um risco, mas a caçar a perna do seu adversário, que o adversário bate embaixo, é um risco, porque o adversário pode simular que vai bater embaixo e meter o high kick, como repararam agora, mais uma vez ele a caçar a perna, tentar caçar a perna embaixo. É bom, porque condiciona-se o atleta a ter medo do seu low kick, mas ao mesmo tempo pode concorrer num erro, num erro capital, que é baixar a guarda para apanhar a perna e esta subir à cabeça. O atleta, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, responder de forma muito forte, tentar aqui meter um cross forte. O atleta, que está mais um direto, mais um parquete, isto está muito bem, combate fantástico. Primeiro assalto com alguma, uma ligeira vantagem para o atleta Bielorrusso. de luvas azuis, muito bom combate, o atleta Bielorrusso, que já é há vários anos, salvo erro, não tenho registro, mas de memória, consigo identificar pelo menos sete vezes consecutivas, campeão do mundo, a vir aqui agora a disputar o campeonato da Europa, que já é também seis, sete vezes campeão consecutivo de menos de 81 kg, agora a subir a 86, ser a sua estreia numa visão de peso acima. Vamos ver como se rola o saldo, primeiro, com alguma, uma muito ligeira vantagem para o atleta Bielorrusso. Ainda há muito combate pela frente. Mão da frente, perna elástica, do atleta, de luvas encarnadas, Minato Pagónis, da Sérvia, que está agora o atleta Bielorrusso a fazer um pressing e uma projeção fantástica. Muito bem, o atleta Bielorrusso, muito preciso, vou ter impotência, alavanca máxima do corpo, muito forte este atleta Bielorrusso. Temos também na imagem de Luís Gomes, presidente da Sérvia de Lisboa, que gosta de atleta Bielorrusso, atento a este combate, magnífico. Podemos vê-lo ao fundo, está a kick por parte do Bielorrusso, fantástico. Bielorrusso é ir para o ataque, ou balancear para o ataque, à procura de um toque forte, mas atleta que já percebeu, sendo muito difícil. Minato Pagónis, muito difícil, no final, muito difícil para ambos atletas. Uma final que era já aguardada, porque eram os dois cabeças de série, em pulos diferentes, era de esperar que chegassem os dois à final. Por serem, bastante fortes, bastante conhecidos. Está mais uma o Kika. Tive a oportunidade de ver este Bielorrusso jogar na Italândia. Eu que fui campeão do Mundo na Italândia, que ganhou na final um tailandês com um rotativo de punho. Aqui, a jogada, contra o Renato Pagónis, e penso que ganhar o segundo assalto também. Combate muito duro, muito equilibrado. Uma vantagem muito, muito pequena, penso eu, para a Bielorrusso. Renato Pagónis, agora, terá que fazer muito pela vida neste último assalto. Se quiser vencer, não deixar dúvidas. O mesmo terá que fazer o Bielorrusso. Adrián Mish, marchar o mar, da Bielorrusso, vai ter que fazer mais, para não deixar dúvidas. Este assalto, terá que ser claramente dele. O mesmo terá que fazer o Renato Pagónis, da Sérvia. O mesmo terá que fazer mais, para não deixar dúvidas. Aqui está, Nenato Pagones. Muito bem, Nenato Pagones. Oi, muito bem. Aqui está. Aqui está, agora. Vão começar a jogar de igual para igual. Tentar aqui um toque forte, mas o atleta bielorrusso muito bem a sair ao lado. E eu penso que o árbitro está a divertir o atleta bielorrusso com apenas um aviso. Isto que o árbitro está a fazer, é importante que o cara que elas poderem entender, é que é apenas um aviso, é um aviso, não é um ponto negativo. Não lhe irá retirar qualquer tipo de ponto, ou de pontuação, ou que cartas me lembrando, é que não vai retirar nada ao que o atleta fizer neste combate. Por que é que o atleta bielorrusso não gosta de receber estes avisos? Porque ao próximo aviso, funciona quase como um cartão amarelo no futebol. Ao próximo, um cartão vermelho, será um ponto negativo, digamos assim. Então o atleta bielorrusso sabe, se voltar a fazer aquilo, irá receber um ponto negativo que o fará certamente perder o assalto. Agora o atleta bielorrusso não vai mais, penso eu, projetar o seu adversário. As regras de K1 não permitem a projeção, permitem apenas o desequilíbrio. E aqui está, bielorrusso, não projeta, apenas desequilíbrio. Muito bem o atleta bielorrusso jogar, agora passar o lado e ter mais um joelho. O atleta bielorrusso quer muito forte do corpo ao corpo, e é o que é o atleta que joga bastante vezes na divisão do Mai Tai. No chipinho do Mai Tai, perdão, na divisão de 1.015. Está mais um kick e outro, muito boa esta final. Agora o direto de esquerda, combate de 1.015 para golpes. Combate muito intenso. Mais um frontal, 1.015. Outro frontal, muito bem. Sinceramente, não consegui descontinuar aqui a vitória para nenhum dos dois. Muito difícil este combate, muito difícil para quem está a ajudar. Agora, eu não queria estar na pele dos dois, dos três juízes que terão que dar a vitória a um atleta ou ao outro. Combate muito igual. Esse campeonato que, em 86 quilos, a não ter ninguém que se distanciasse dos restantes. O atleta Renato Pagónis era a cabeça de série, não podia ter sido campeão da Europa. O atleta Bielo Russo era a cabeça de série por ser sete vezes campeão do mundo e seis da Europa de 81 quilos. Ser a cabeça de série por tira historial, mas a jogar na divisão de 86. Aqui vamos ver a decisão final dos juízes. Quanto a mim, eu penso que o atleta Bielo Russo foi um pouco superior. Embora Renato Pagónis tenha conseguido bloquear e até pontuar bastantes vezes agora nesta salta. tudo muito apreensivo. Os hostes russos, a Bielo Russo, ou seja, não faziam a festa, a Sérvia também não. Toda gente muito apreensiva, as bancadas, o silêncio, a espera da decisão final. A seleção Bielo Russo e a seleção Sérvia muito atentas a este desfecho. E a ganhar, a vitória vai para o atleta Sérvia, exatamente. A ser aceita perfeitamente. Por outro atleta Bielo Russo, consciente que não fez o suficiente para levar o atleta Sérvia vencida. Grande combate este. Mais um aqui em pavilhão multiuso, Guimarães. Fantástico este pavilhão.